Fala galera, Storm na área, hoje com mais um vídeo de Cavaleiros do Zodíaco. Agora que tenho essa armadura, eu não posso perder! Esse poder é o mesmo poder, o mesmo poder de antes. Não é preciso palavras para lutar. Fala galera, Raonji 1, moquei! Isso não é nada! Isso é tudo que você sabe Não é nada Isso não é nada Aceita o poder do Grande Mestre Arrogante Extensão espelar Suma Round 2 Lutem Pare de jogar Isso é tudo que você sabe Isso não é nada Isso é tudo que você sabe Isso é tudo que você sabe Isso não é nada Isso não é nada Vencedor Você deveria implorar pelo perdão de Hades Antes de tudo, obrigado por assistir Deixe aquele like para fortalecer o vídeo Se inscreva e ative as notificações para não ficar de fora dos nossos próximos vídeos Obrigado por assistir Forte abraço Até mais E aí E aí E aí E aí E aí